Rapaziada, iniciando mais um videozão top aqui, fechou? Bruno falou que vai tirar a linha, não vai apelar mais, certo? Já os moleques aprenderam a lição ali, fechou? Quem quiser adquirir a sua, site oficial da linha Dentro do Tubarão, só me dá um salve lá no Insta lá, fechou rapaziada? Já cortou quantos, Jercão? Uns dois? Três. Três? Leandro, cortou quantos? Uns dois. Dois? E aí, meu filho? Rapaz, tranquilidade? E aí, pai, só de boa? Tô vendo, tô vendo. Ixi, agora tomou, hein? É muita caveira o bagulhadinho. O cara botou uns cinco ali, e o Bruno só nas raia, rapaziada. Peguei uma zaia de cria aqui, o Breno ainda tá com o murcha dele ali, ó. Ele já parou aqui, deixa eu ver aquilo ali que você já parou. Nossa, é daquelas peixinhas, parça. Ó, rapaziada. Você é louco. Vou levar essas linhas pros moleques ali, os moleques falaram que tá liso. Desse jeito. Vamos ver, rapaziada. Ó, dentro do Tubarão, vamos ver como é que falou que tá liso. A rua vai ser a igrejinha ali. Dentro do Tubarão também. Vamos ver, rapaziada. Duas linhas ali. Como é que falou que tá liso, né? Não sei. Rapaziada, eu pedi pra vocês assistirem bastante vídeo, que esses vídeos vai ter bastante rela, mano. Tô fazendo bastante rela que vocês pediram. Fechou? Quem que tá liso aí? Você viu o parágrafo que foi, cortando? Não, vi não. Gostou, né? Não vi não. Ah, não viu não o quê? Pode postar. Cadê? Quem que tá liso aí? Eu. Não, é sério. Falando sério. Eu, não só não tô com o pedacinho que eu peguei do Hugo ainda? Só um pedacinho. Eu também, eu tô com a mão ali. Ué, eu tô tirando o dinheiro, eu tô daqui. Já, ó, tem duas linhas pra vocês dividirem aqui, ó. Não, é do Gui, tá cheio de chilena. De Gui, tá com chilena? Não, é pra dividir pra quem não tem, fechou? Adivinha, oi? Vai, vai. É só duas. No dedo. Quebra aí. Aí, ó, os caras entram na própria linha. É, já, dente de tubarão. Tem que tomar cuidado, mano. Não, eles vão subir já, fi, já vai subir. Fica com essa fita aí, fica com essa fita aí. Não, não, traz aqui. Não, traz aqui com nós. Tá bom, então. É nóis. Vambora, rapaziada. Esse ano vai de vídeozão top. Deixa o likezão, se inscreve, ativa as notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo. Oi? Vem uma chilena pra eles lá, pra ver. Aí, ó. Vambora. Gostoso do raião? Mostra pra rapaziada aí como é que faz o estirante aí, ó. Você amarrar aqui, o quê? Quatro dedos, cinco? Olha o estirante do pai aí, ó. Pega a receita, ó. Aprende, rapaziada. Fica certinho. Quatro dedos, hein? Isso aí. Quatro dedos, hein? Pra vocês aí que gostam de final. Poxa, essa fluorescente aqui é da hora, hein? Combina até com a linha. Aí, Lucia. Pode escolher qualquer um aí, meu querido. Tem Red Bull na onde você vai representar. O moleque tá? Tá forte ali. Tá cheio dos pipa lá também. Tá bom. Mas é assim. Quando bota, vai as peças. Vamos que vamos. Entenda aí. Tem que rolar essa linha aí depois, ó. Ah, poxa. Isso aqui vai subir como? Dá aí, Leandro, pra segurar. Vai, Bruno. Ó, do Timão, hein, rapaziada. Infelizmente, nós empatou ontem. Aí tá tudo certo. Quebrou o estirante. Nossa, e se coloca uma rabiola carioquinha, ô, Bruno? Espação. Se coloca uma rabiola carioquinha, deixa o espação também, hein? Não precisa, né? Aí os moleque tá mandando linha, tá descarrega. Ó, Bruno, essa linha vai trincar aqui, já. O cara de leonesa, ó. Tá por cima, ó. Vambora. Poxa, parece que rasgou. Poxa, já foi, Bruno? Ó lá, rapaziada. Umzinho. Ó o pipa te suspendendo. Ó o pipa te suspendendo, ó. Ó o pipa te suspendendo, ó. Ixi. 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 É... E aí, poxa. Tá no meio da emboloteira aqui agora. Poxa, rapaziada. Olha o Bruno, cortando a árvore Tá nem a empanada Vai, quero que sobe ali pra me voltar Uns caras jogando na mão Do Breno Cara, eu só não tinha que iria pegar não É, ia pegar mesmo O bagulho tá caindo quando eu puxo Caramba, esse daí tá com o rapidão Pegou não? Rabiola só Tá com força, Bruno? Tá, oxi, mas tá penso Não dá pra se esconder assim É, co Ah, poxa Por aqui os caras passaram Cortou, cortou Vamos fazer o tirante É bom que já tá propício pra fazer a volta, entendeu? Foi mal É Puxou já em direita sozinho Quase cai no dedo Ó, vambora Os moleque já iam pegar mais peixão Já acabou Olha lá, como é que veio Eita, Brunei Eita Nossa, pegou Ixi Eco Na medida E aí, o que tá acontecendo? O Pipinha deixando eu trazer Caramba, mano Agora eu vou deixar o tirante Vou puxar Pedi as contas já, rapaziada Papo reto Fala pros moleque Botar dobrinha lá Vai tirar, vai tirar essa linha É, entendeu? Então, espera aqui Botar umas dobrinhas lá Espera aqui Botar uma dobrinha lá pra botar, João Chicote, tudo Será ou não? Deu os tubinhos de linha lá pra vocês lá Falei pros moleque dividir Só de duas linhas, né? Antigamente Antigamente, quando a gente tava cortando muito assim Eu já colocava de duas linhas É, duas linhas Oxi, três O que é isso, mano? Deixava assim, descarrega E aí? Vai empinar mais não? Por quê? Os caras não sabem nem o que é isso, mano Aí, tá deixando os caras desanimados, Bruno Os caras já vão embora já Qual foi, João? Sobe outro lá, pega o peixão aqui Ah, desculpa Eu também não almocei, tô aqui E aí? Vambora E aí, vocês não aprendem não? Como é que é? Tem que soltar um saco de peixão pra vocês, mano Que tá foda A linha A desculpa é a linha É, cortou lotado Tá de chilena, a mesma que vocês Deixa eu ver Tem coisa de linha aqui Cadê? Quem que tava sem chilena? Era o Pablo Não, era o Pablo Eu dei dois tubinhos pra vocês Eu não peguei, não Rapidão aqui embaixo, quase Eu vou lá ver quem tá sem chilena Eu vou lá Você vai ver Os caras me enrolou o tubinho sozinho Não, eu falei pra dividir E aí, Léo, tá bebendo não? Vai ver Deixa lá, eu vou dividir com o Pablo Não, você não vai dividir não Vou assim, vou assim Não vou dividir com você, Caio Vou, velho Vou dividir com o Pablo também Vou dividir com o Pablo também O papo daí Você pode perguntar pros caras ou ele? Vamos ver, vamos ver agora Eu quero ver a lata Vocês falam que tá sem chilena Deito dois tubinhos pra vocês Tô com um pedacinho só Dessa daí Tá cortando os dedos tudo Não passou fita não? Não, não tem fita Oxe, eu dei pro Richard Eu achei caro Né, Pablo, que eu Vocês não dividiram os tubinhos não, foi? Não dividiram, cadê os tubinhos? Ei, rolando sozinho E aí, vocês tá chapando, hein? Essa aqui é pra ele e o Pablo e o Kaique dividir, hein? Essa verde Pablo, Kaique Pablo, Kaique e Richard Divide essa roca aí, ó Pra vocês Um pedaço pra casa, mesmo tamanho Mesmo tamanho, Pablo Faz três dobras Divide aí, divide aí Faz três dobras Tem lá embaixo É nóis, rapaziadinha Quero ver réle, hein? Pra cima Vocês tão com o Doné Tá não, Jean, tá não Ela tá com o tubinho de Doné Tá não Safado É dentro de tubarão, ó lá Ó o Bruno Pior do que pegar a manhã dos outros Aí, ó Vamos ver O Breno tá com o chilinho de tubarão Que cortou vocês aí Ah, vocês tão com o fio 4 Você tá falando que é... Ô, Kaique, tá com o fio 4 Vocês tá com... Vocês tá com... Vocês tá com três... Vocês tá com áspera Fio 4, fio 4 Pode chorar Pode chorar Ó que loucura Ó a loucura Ó o Guigui na loucura Ó Deixa o velho doido É fio 4 Continua fio 4 Ó, o Pipa é do Breno A Ra é do Bruno Pegou a visão Vambora O peixão é do... Do chuecão E o Luquinhas vai... É sim É sim É, o Pipa é do chuec O peixão é do Leandro E o outro que tá subindo é do Luquinhas Vambora Que ele pique Que ele pique maneirinha As coisas e tal Vamos mandar o que aqui Divide a linha, hein? Pra dividir a linha Vambora Essa lata verde É que eu tava, fio Ó o Bruno, ó o Bruno Não, mas só tem o teco, fio Só tem o teco Olha lá Olha lá Olha lá Dá pra vocês cortar ele aí? Arrasta na mão, ó Ó o Ender Se nós cortar aqui não Não vai devolver Não, pode devolver não Não, devolve não Tá bom Eu pego lá já Eu pego lá Mas levanta o de vocês aí Para de chocar, né? Meu Deus Ele está tudo ali embaixo, mano Só Só uma baixadinha Se eu cortar, tá carregando, hein? Ó o Leandro Caramba, Leandro Você tá Já enrola, fio Já enrola Ó o xuecão, xuecão Vixi, Maria Só bateu, mano Dá não Tá dando não Tá dando não, meu mano Tá dando não, parceiro Já era Abriu tudo Ó Nossa Vixi, mano Você é louco, rapaziada Parece segunda-feira Fim pra cá, caralho Ah, aquela raia ali era sua, né? Os caras botaram a raviola, a verde Ou não? Não é raia É peixinho? É Mesma cor dessa daqui, ó Vambora, rapaziada Opa, e essa raviola é a nossa? A gente ia ver agora, se liga Já vai lá na igrejinha lá Que eu vou levar os peixões pros moleques lá Sem pina Vai lá, vai lá É sério, os moleques tão lá da igrejinha É sério, confia Ah, poxa, só um tanto de peixão que subiu Cadê o do Breno? O Breno é o peixão, né? Aqui é igual ali, ó Hoje cortou? Caramba Ai, joga Foi mal Caramba, os caras tá Vai, rapaziadinho, ó Pipinha de cria Que louquinha assim Olha o chuecão, o chuecão O bicho é doido Olha o rabioludo Nossa senhora, mano Meu Deus, rapaziada Olha isso Olha a bagaceira Nossa, mano Calma Calma Calma, doido Você é louco, rapaziada Tá dano não, mano Tá dano não Tá não Olha, já subi no outro É isso aí mesmo, Bruno Eita Esse cara só tá ganhando o indonês Pega não Vai levar, vai, chegou Vai, chegou Os médicos pegam o vindo Daquele dia Agora já era Pegou não Olha lá, já era Agora Poxa, coitou pelo chicote Já era Os caras pegou Vou lá tomar Só os caras no tequinho Meu ouro, fala É meu ouro Caramba, pararam a raia, Leandro Olha lá Ô, Bruno Vou lá tomar Tá, poxa Olha os caras felizes Pegaram os caras agora Agora fudeu, hein Agora vai dar um racha, pô Deixa os caras com tequinhos de lá Aí, ó Olha lá, rapaziada Agora ficou igual, hein Olha lá, rapaziada Vamos ver como é que tá feliz aqui agora É, co, que curtou Vixe, o bagulho tá lá na Vocês pegaram? Tá não, tá lá nas mamonas lá Pegaram lá? Então é isso Marcha Posso subir aí Que relo Esqueça tudo, rapaziada Gravei, gravei Tá tudo gravado Já corta, Chuecão, hein Então, pra finalizar o vídeo Suspende Eita, eita Não tem coragem Não tem coragem Não tem coragem Nossa senhora Chuec, você é um bosta, pô É, co Parece que teve uma reviravolta Tá Falei que era o cerão, hein Aí, ó Opa Vai empinar? Vou pegar lá, pipa lá Pra você lá Vai lá, vai lá, ué Tá, poxa Os menor agora ficou forte, rapaziada Isso é louco E não vai parar por aqui Não vai ter mais conteúdo Hoje vai ser o dia todo só de relo Rapaziada, vocês pediram Relo no canal Então vai ter muito relo Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Parece que teve uma reviravolta agora, hein Os menor tá forte ali, ó Pegou a raia A indonésia E a chilena Agora vai dar um Relinho bom É, não O ruim é que os caras afundam ali, João Os caras afundam ali Então é isso, rapaziada, ó Deixa o likezão Inscreve no canal Ativa a notificação Pra vocês não perder nenhum conteúdo Próximo vídeo muito relo pra vocês aí, fechou? Vamos que vamos, rapaziada